Antes de começar esse vídeo, peraí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six. É só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook. Lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo, clica aí e entra lá. Ó, não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? A gente viu lá no Reddit, tem um monte de Mane e tal, a gente quer ver os Mane BR também. Então se tiver Mane de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, link na descrição, é nóis. Beijo, Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, olha aqui. Acho que se o seu cadê chegar de 4, você entra em platina. Foi o cadê mais baixo que eu vim em platina. Eu acho que não, acho que por essa... é por essa parada mesmo, depende contra quem tá jogando no bagulho. Porque o... Eu acho que é bem radio, porque senão fica impossível de chegar lá, mano. O Yona falou que o único deles que, além do Snarks, que é diamante, é o Júlio e o Júlio o pôr numa partida que eles pegaram contra o diamante. Que ele pegou sozinho contra o diamante. Depois eles nunca mais pegaram time de diamante, tá ligado? Tanto que eles nunca mais conseguiram sair do platina 3, 4. Galera, a gente não vai jogar ranked sem time, galera. A gente não tá conseguindo melhorar, não tá conseguindo melhorar de classificação lá por causa dessas partidas que a gente fez. É, não, eu não vou chegar perto da platina pra entregar a minha platina sem ligar. Não, não dá não. Porque a gente já entra aí entre dois caras no nosso time FK. Agora só joga o ranked sendo carregado. É, carregado também? Só joga, eu cansei de carregar nessa porra. Caguei. Nossa, fodei. Eu já mostrei tudo que eu precisava mostrar. Nesse jogo. Agora eu só preciso me divertir, só. Olha o cara indo com a Twitch atrás do Álvaro. Olha, se liga, se liga, Patife, se liga. O cara indo com a Twitch atrás do Álvaro e dando choque nele. Tá. Vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lá, vai, 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 vai. Olha lá. Que bobo, mano. Olha o Álvaro jogando na Twitch. O Álvaro cai trocando o time. Cuidado, vai ter cara no celeiro aqui, Patife. Ah, tá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, pera aí. Não quebra da frente não, quebra a lateral. Senão eu ganho o escopo do cara, mas tá. Ai, o cara, ai, 13 caralho. Sério que você me expôs assim, querido? Não, mas eu tô olhando aqui, mano. Não tem ninguém dando a cara não. Tá olhando? Vou botar a cara aqui pra ver se tem alguém. Tem ninguém no celeiro. O que é isso? Ah, olha o cara que fez aí, Drizze. O cara, o cara abriu as costas aí de vocês. Eu, mano. Corre, querido. É a Twitch, né? Correndo aí. Agora ela fodeu a gente. O caralho, para, amigo. Tá me assustando, Cheninha, cacete. Porra, mano. Cadê esses malucos, velho? Não peguei ninguém aqui na janela. Tô indo por dentro da sala aqui. Eita a maleta. Olha, Gabriel. Fala. Dropei, dropei. Não, dropei, dropei. Só dá cover aqui na janela. Não tem ninguém na reta aqui não. Fico olhando só o guarda. Levei um. Fala daí. Fala no corredor. Fico olhando. Ficara é... Boa. Boa, tô na partinha aqui. Se tentarem desarmar, eu mato. Ficara no corredor, hein? Ah, entra, querido. Tô esperando você entrar aí. Bota pra lá, Gabriel. Olha, só falta aqui pra fora. Ai, caralho. Na hora que eu fui pegar ele, ele me pegou, mano. O tiro não pega nele, mano. Fuck. Ah, eu ia roubar. Quase eu, baby. Caralho, mano. Eu quase levei quatro nessa. Nossa. Foi. Bate conhecer. Patife, chama marginal, estéreo e coelho de troia. Os mais curtindo pra caralho aquele vídeo do coelho de troia. Não, os caras adoram quem joga com batatão, né, mano? Os caras adoram quem a gente tem que carregar o vídeo. Nossa, os caras adoram quem... Oh, me deixa... Caralho, mano. Eu levei tanto rage porque eu fui carregado naquela nossa live. Eu fiquei até um pouquinho chateado, mano. Tô empurrando tanto de partida que eu já carreguei. E os live finales tão me cobrando horrores. Drizzy, tu é bundão, nem falou que tava rolando live, não. É isso aí pra você aprender. Não clicou em seguir, eu não te avisou dele, né, querido? Vixe, toma essa aí, moleque. É, pra você aprender a criar continha e seguir aí, que é nóis. É, só pra você. Ô, Drizzy, tá meio calor, eu sei. Mas pega aqui sua capa pra você poder pular e voar. Ah, vou lá, vou lá. Ah, o cara destruiu, mano. Quem destruiu? Ah, eu acho que foi esse Xaninha, velho. Eu tô muito pensando em Kikai Sky. Tá muito fazendo graça. É o Twitch trollão, né? Não, não. É o Twitch trollão. É o Xaninha. Aí eu tô pensando em Kikai ele. O maluco tá cheio das babaquices, mano. Ô, esses dias eu gravei um vídeo jogando, tá ligado? Aí eu tava de carrinho, aí eu pulei pra uma janela. O cara tava, tipo, atrás de mim. Ele tentou atirar no carrinho e atirou na cabeça do amiguinho. Eu não vi, velho. Eu só vi depois, vendo os comentários. Caralho. Tá tocando racionais agora, moleque. Vou até virar o boné pra frente aqui. Pera aí. Bota o choquinho ali, ó. Pronto. Agora sim. Agora tá no estilo. Ative, violindo. Joga The Division. Eu nunca te pedi nada. Galera, a gente parou de jogar The Division porque... Além de não ser um jogo tão legal de assistir pra muitas pessoas, a nossa mira vira uma batata. E porque ele ia acabar com a nossa vida. É, a nossa mira vira uma batata. Quando a gente joga essa porra. Drone. Joga aí comigo aí. Eu fico chamando os caras pra jogar porque eu tô jogando The Division. Tá mó da hora. E meu carinha tem um cap policial. E ninguém pode ver que ele tem um cap policial. Então você é o carinha que... O cara que eu tô jogando naquela garota já foi que eu sei. Vai pra que o povo do Xeninha joga bem. Mas ele tá de sacanagenzinhas. Dá raiva, mano. Tá, vai marotar aí, Pati. Bora, bora nós dois. Toma... Opa, aqui ó. Cuenta, 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 cuenta. Ah, peguei uma. Não matei. Foda-se. Não me arriscar. Ah, não tô conseguindo pegar o cara, mano. Ele tá no andar muito acima ali. Você droppou ele? Matei mais um aqui, peraí. Ah, não. Ah, não. Não, meu... Nossa. Não. Nossa, minha C4 foi muito... Ah, o recorre do Bench é foda, mano. Mano, minha C4 foi muito na cabeça do cara, velho. Se eu não tivesse me derrubado, eu teria matado ele. Não, eu achei que eu teria matado. Mano, na moral, eu acho que eu dei hit com a C4 na cabeça do maluco, sabe? Faz lobo solitário na ranked. Nem fodendo, a gente tentou. A gente tentou jogar. Porra, eu fiz uma vez no YouTube Sword de pegar um time bom, mano. Mesmo carregando, meu time era razoável. Não, não, mano. Várias vezes, tipo, eu peguei uns times legais já, porque eu não jogava decentemente. Ah, sério, mano? Ah, e ó. Vai tomar no cu, esse maluco, velho. Cara chato, queca ele. Kika, 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 kika. Vota, vota, kika. Vai se foder. Kika, kika, kika. Ah, toma no cu. Cris. Kika, kika o Chaninha aí, alguém. Uma luta de sacanagem. Beleza. Ah, cara. Só... Ah, tá de sacanagem. Ah, se foder. Não, vou dar a teca nele. Só porque porra nenhuma. Ó, já botei. Não, volta pra explodir. Vai, volta, volta, volta pra kika. Já é a segunda vez. O cara ficou dando choquinho de tweet. Ah, se foder. Não, mano. O cara ficou dando choquinho de tweet nos brothers. Quebrou colete. Ficou fazendo graça, se foder. E ele não foi sem querer, não. Viu, né? Que o cara tava vendo na minha cabeça. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Isso aí. Uma hora, uma hora de lima. Uma hora de calma. O que é isso? Embaixo não. Vai ter bugado o respawn lá em cima. Você vai lá em cima de novo. Não? Não sei, mano. Mas o cara me pegou na sala de entrada. Carrei na cozinha. Sabe o que é pior? Eu acho que eu vou cortar essa partida e ela talvez vire vídeo. Aí os caras vão comentar. Ah, quando vocês dão TK, tudo bem. A gente só dá TK se o cara pega a recruta. A gente não fica matando a troca de nada, não. Tô me escudei. Partiu de jogo UFC, nunca te pedi nada. Querido, teve vídeo UFC hoje às 19 horas lá no canal. E amanhã tem de novo. Olha aí que coisa boa. Ah, vai tomar no cu. Davi Gomes mandou uma foto de pizza pra mim, velho. Essas horas. Nossa, eu pensei que... Eu pensei que eu falava uma foto de pinto. Não, se fosse de pinto tava... Não, se fosse de pinto tava tudo bem, mano. Não é pizza não, não faz isso comigo não. De pinto ele tá satisfeito. Ele tá com fome de pinto ainda, mas de pinto ele tá com fome. É por munição! Acabou o lugar. Na BR, no frio, com os boysão da Civil. Frio, cruzi, outro ali, honra, pai. Abre o coração e sofre demais. Conversa com os pais ali no sofá da sala. Ouvir da razão enquanto ela fala e fala. Cai no canto e... Ah, não matei, brother. Como eu sou batata. Vai tomar no cu. Puta, segunda rodada aqui é o batata, mano. Onde tava esse? Onde tava esse? Onde tava esse? Onde tava? Lá no corredor da cozinha, lá da parte dentro da casa. Puta, mano. Batatei, bonito. Onde tá o que vocês acharam a bomba? O shooter eles jogando, vai. Tô muito batadão. Mas acabou o lugar. Tchau. Não lembrei. Acabou o lugar. Que é porra. Aí vai. Lançando o ganador frog. Acabou o lugar. E que cara, é bolada Ô Drizze, na sua direita aí, no corredor da sua direita Ele tava aí quando ele me pegou, na direita, na direita Ai ai, ele tava aí quando ele me pegou o sangue do cara ali Esparramado na vida Ah, foi isso Ele me viu entrando Não era o Kepka não? Ele me viu entrando pela câmera Ele é cabuloso, você pisa pra carai E me matou Caralho, e quais são as implicações judiciais? Ah querido, eu não sei Eu vou largar tudo na mão de um advogado Entendeu? Resolve essa treta aí cara Pode dar problema pra você Quero ver meus amigos com problema Nossa, foi muito batata né Só pra não ter morrido nenhuma Que ódio de mim Olha que os caras do time morreram tudo Esse reflexo do espelho funciona? Não Funciona pro ambiente só Inimigo restante Óbio não gosta de dar reflexo pessoal Boa Drizinho É É Demos Swaves It's over bitch Suaves Drizzy boçal Qual o seu gravador que você usa? Por favor me responde Como assim gravador Como assim gravador, querido? Gravador de imagem Ó eu uso milírios action, uso E aí E aí